DEPRODICTION O que a galera tá querendo O que a galera tá pensando Enquanto a gente imagina O desejo já tá tocando A noirinha e a floresta Agora vão dançar pra mim Santa Fé do Araguaia Está tudo pra cantins A concorrência não aguenta Está indo a loucura Produção, Flore e Júnior Pode crer, ninguém segura As melhores baladas e os melhores eventos Planet Mills, esse é o point do momento DEPRODICTION 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 O DJ tá inspirado Tá lotado de gatinho O DJ tá inspirado Até parece que adivinha O que a galera tá querendo O que a galera tá pensando Enquanto a gente imagina O DJ já tá tocando Planet Mills O que a gente imagina O DJ já tá tocando A noirinha e a floresta Agora vão dançar pra mim Santa Fé do Araguaia Está tudo pra cantins A concorrência não aguenta Está indo a loucura Produção, Flore e Júnior Pode crer, ninguém segura As melhores baladas e os melhores eventos Planet Mills, esse é o point do momento Buy, 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 buy Fantástico, o point do momento Assisi que bate, ninguém segura Ae, 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 ae Ae, 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 ae Let it go, let it know Let it go, let it go Let it go